Música Se você é Net Shoes e gosta de um bom basquetebol, você está no lugar certo Estamos aqui já na fissura para o desafio 3x3 da Net Shoes, acabamos de receber o kit O importante é participar, nós somos atletas do bem O desafio Net Shoes 3x3 Música 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 Boa noite.